Brent, come in! Cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes fica maneiro! Tipo Mente Abusada? Não, né? Não! Abusada... Mente! Abusada... Mente! Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Abusadamente ela vem batendo Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que dada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas encalcada E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG E como que ela tá grossa? Que isso, na vida? Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando